Fala meus amigos, tudo bem com vocês, tudo tranquilo? É isso aí, estava passando aqui no cantinho da Praia das Gaivotas, resolvi registrar um pouquinho para vocês, como está o tempo agora, nesta terça-feira, dia 21 de novembro de 2021, a temperatura agora é 18 graus, meus amigos, mudou bastante, caiu a temperatura e um vento gelado, como vocês podem ver aqui, é impressionante a natureza, que é o rio Coca-Cola, acho que todo dia é uma imagem diferente, às vezes maior, menor, tem dia com aquele corrigozinho pequeno, com pouca água, e hoje o mar está subindo aqui, está avançando, que maravilha, como vocês lembram, tinha um quiosque de peixe aqui também, uma barraca de peixe, que o mar já acabou destruindo, né? E segundo informações, os amigos do canal, eu vi um vídeo antigo de 10 anos atrás, aqui em Itaia, e aqui tinha um quiosque, meus amigos, de um senhor, e infelizmente também tinha um quiosque, acabou destruindo todo o quiosque, deixou até alguns escombros, né? Como vocês podem ver, que servem hoje de proteção quando a maré sobe demais, esse cantinho aqui é complicado, como vocês podem ver, que é um pouquinho mais baixo, vai chegar a avançar, é, algumas pessoas falam que ele vai ser demais, com certeza ele vai estar tomando um pouco mais a faixa aqui nesse canto, porque, segundo informações, né? O pessoal fala que é um pouco mais baixo essa parte aqui, então o mar está avançando a cada dia um pouco mais, né? Principalmente nas ressacas, que é isso aí, vocês podem ver se o mar está avançando a nossa, muito forte traz areia aqui para a vira da praia. Cheguei lá na Avenida, né? Toda vez que o prefeito vai vir até retirar o tanto de areia que tem na rua, aí, meus amigos. Como vocês podem ver, ó, que imagem impressionante. Muito forte, meus amigos. E é isso aí, então, registrar rapidinho, voltar a trabalhar e fazer uma entrega, visitei um cliente. E bora continuar, agora por volta de 16 horas, meus amigos. Aqui está aqui, o Fixo do Ponto, o Prédio Caipópolis, a primeira cantina, cara. Vento gelado. É isso aí, meus amigos. Deixar aquele grande abraço a todos, agradecer a todos os amigos que acompanham o canal, que curtem, compartilham. É que deixem seu comentário. Muito obrigado mesmo. Pede para quem não foi inscrito, que se inscreva. Inscreva no canal, isso aí ajuda o canal a crescer, na verdade, né? Incentiva cada vez mais a gente está fazendo mais vídeos para vocês, como esse aqui. Mesmo que seja rapidinho. Tempo é corrido, mas a gente sempre arruma um tempinho. Grande abraço a todos os membros também. Muito obrigado, meus amigos, vocês estão acompanhando o canal aí. A gente vai aprendendo aos poucos, meus amigos. Isso aí, estamos juntos e misturados. Forte abraço a todos, que Deus abençoe. E até o próximo vídeo, porque com esse vento forte aqui, dessa terça-feira, gelado, eu sou obrigado a falar aquela frase. E eu, eu fui. Pode. Tchau, tchau, tchau.